Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda no e-mail que tá vindo aqui. Ei, historinha, viu? Complicada. Brigas, não sei o quê, aí eu não tenho motivos mais pra estar com a pessoa. Então, por que que eu quero voltar com ela? O que é que na verdade tá fazendo? E aí eu vou fazer um exercício, vou dar um exemplo pra você entender, né? Pra ver se você acorda. Se você estiver passando por uma situação mais ou menos semelhante a essa, ou seja, cara, eu não tenho motivo mais pra voltar naquele relacionamento. E por que que eu quero? Então eu quero te ensinar a quebrar com isso, entende? Pra que você não entre nessa. É porque é uma barca furada, hein? Pelo amor de Deus. Vamos acompanhar? Roda a vinheta! E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar pra você do meu novo livro, Teu Amor Próprio Te Salvou. Então, aqui são feitas muitas reflexões que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento, pra você se conhecer, pra você não se enfiar mais nessas roubadas emocionais, não é? Ou seja, ser motivado sempre pela carência e desenvolve dependência emocional, depois fica obcecado pela pessoa. Hum, credo! Tem também o meu primeiro livro, Dor de Amor Tem Jeito, Como Sobreviver ao Amor, Suas Reviravoltas e Confusões Sentimentais. Ambos você encontra no meu site, www.andreemassolini.com.br Justamente porque você compra através do meu site, você recebe eles aí na sua casa, com dedicatória, com autógrafo, e o frete é grátis para todo o Brasil. Vamos então ao e-mail dela, que diz assim, Olá André, me chamo. Tal, tenho 19 anos. Estava precisando de conselhos amorosos que pudessem me ajudar diante das minhas dúvidas e decisões que se encontram complicadas. Fui casada durante dois anos. Nossa, casou nova, hein? Tenho um filho fruto deste relacionamento e posso afirmar que era um convívio no meio de brigas. Quando só namorávamos, era um mar de rosas. Mas depois que a responsabilidade chegou, nossos dias viraram dias constantes de brigas, até que ele decidiu ir embora. Depois que foi embora, ficamos vivendo uma palhaçada. De voltar, terminar e não durar um mês sequer. Ele voltava atrás de todas as coisas que fazia. Pedia desculpas, fazia muita merda, inclusive de mandar foto de uma menina com quem estava se envolvendo. Sério? O cara mandava a foto da menina que ele estava se envolvendo para você? Não, não é que é fazer merda. Aí é ser muito infantil, né? Bloqueava ele de todas as minhas redes sociais, mas mesmo assim ele não desistia e aparecia no meu portão. A última vez que apareceu no meu portão, ajoelhado, eu decidi não voltar mais. Afinal, ele foi embora no começo do ano e em julho continuava com essa palhaçada? Isso lá quando ela me enviou o e-mail, viu gente? Eu não queria mais, estava chateada, então falei tudo o que estava sentindo. Ele não gostou. A verdade é que eu nunca me senti valorizada, muito menos reconhecida. Crio o meu filho sozinha, sem ajuda dele, nem mesmo financeira. Mas não é o certo, né? Não é o certo. É direito seu e é... É direito do seu filho, é direito seu e é responsabilidade dele. Então, é direito seu, é direito do seu filho e é dever dele. E mesmo assim, voltei atrás novamente, pensando no meu filho. E o que ele falou? Falou que já não sabia mais se me amava, que minhas palavras foram fortes demais para ele, que eu tinha esquecido tudo o que vivemos, que ele precisava sentir tudo de novo. Não gostei disso. Não tenho motivos para querer ele de volta, mas tenho motivos para querer que ele se arrependa. O que eu faço? Ah, não. Pera lá. Pera lá. O cara faz tudo isso aqui e a hora que você pensa em querer voltar, então, segundo você, por causa do seu filho, ele fala que então não sabe mais. Ah, é muita criancice, né? Não dá, gente. Eu não tenho paciência para esse tipo de coisa. E não pensa que é porque eles são jovens, não, viu? Porque isso aqui acontece com gente muito da madura. Madura em idade cronológica só, né? Sabe? Faz essa coisa, vai e volta. Faz joguinho, né? Pela madrugada. Então, primeiro que ele está com essa palhaçada toda, né, minha querida? Segundo que agora você me diz um negócio desse. Não tenho motivos para querer ele de volta. Bom, então, para mim, o e-mail já acaba aqui. Nem tem porquê. Você mesma já deu a resposta. Não tenho mais motivos para querer ele de volta. Não tenho. Eu não tenho. Sabe? Seria mais ou menos assim. Gente, eu não tenho motivo nenhum para voltar para o meu emprego anterior. Eu não tenho. Gente, eu era xingado pelo meu patrão. Sabe? Eu ganhava mal. Eu não tenho motivo nenhum para voltar lá no meu emprego anterior. E eu quero voltar. Já pensou? Eu preciso dar esses exemplos para a pessoa entender o que está se passando. Você que está me assistindo, pare e pensa. Você teria motivos para voltar para o seu relacionamento anterior? Faça o contraponto com o que eu acabei de falar com o emprego. Onde você ganhava mal, era esculachada pelo patrão e ainda assim, se ele chamasse, você vai. Se o patrão, se o seu ex-patrão te chamasse, você iria. Ou você estaria dando graças a Deus porque agora você pode, não é? Se desenvolver numa nova empresa. num outro lugar e não mais se sujeitar àquilo e ganhar o que ganhava ainda. Então faça esse contraponto com a relação, por favor. Porque para mim o e-mail acaba aqui. Não tem mais motivos para querer ele de volta. Ou seja, eu não tenho motivos para voltar. mas tenho motivos para querer que ele se arrependa. Não, minha querida. Então aí, sabe o que está em jogo aí? Eu não tenho motivos para querer ele de volta. Mas eu tenho motivos para querer que ele se arrependa. Então agora, está vendo? Você entrou na pilha dele. Você está sendo infantil tanto quanto ele. Ou seja, eu quero que ele se arrependa. Eu quero. Eu quero. Meu bem, se a gente depender do arrependimento dos outros para a gente poder estar em paz, nós estamos entendeu? Estamos perdidos. Meu bem, se a pessoa vai se arrepender ou não, aí é problema dela. Se ela vai se arrepender ou não. Não, porque eu quero ver ele se arrepender. Eu quero ver. Eu não tenho que ver nada. Se ele vai se arrepender, se não vai, aí já é problema da pessoa, meu bem. Se vai se arrepender, se não vai, se um dia vai pedir desculpa, se não vai, se um dia vai reconhecer que errou, não sei. Bem, é a sua vida, problema é seu. O que eu quero saber é o que eu vou fazer com a minha vida. E na minha vida, eu não tenho motivo nenhum para voltar com você. Então, beijo no ombro, se você vai se arrepender, já é um problema seu. Aí é você com os seus problemas, é você com as suas questões. Entende? Eu já tenho as minhas e você tem as suas. pessoas. Gente, para mim é uma coisa muito óbvia, assim, sabe? A gente tem que saber distinguir, porque senão, por causa disso, por causa desse orgulho, eu quero que ele se arrependa. Então, eu mantenho uma situação que só suga minha energia, só me drena, só me coloca para baixo. não façamos isso com a nossa vida, porque nós não merecemos de maneira alguma. Inscreva-se, fico aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, coloco muita coisa no Instagram. Curtiu? Dá o seu joinha aí, compartilhe com seus amigos, no Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.